Olá, meus queridos, hoje é dia 1º de dezembro, estamos começando mais um mês, junto com Nossa Senhora, junto com José, junto com Jesus. E é o mês do Natal, já estamos na reta final da nossa jornada de nove meses com Maria. Uma caminhada que começou em março, dia 25 de março, e que está chegando agora, pertinho já do Natal. Estamos nas últimas etapas desta longa jornada, nos últimos passos, que agora são esses passos que a gente dá no mês de dezembro com Maria, preparando o nosso coração para a chegada do menino Jesus. Então, iniciemos juntos o dia 1º de dezembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? Salmo 23, 3 O sol ainda não tinha arraiado quando Marta chegou em casa, trazendo humilde. Acomodamos algumas coisas em trouxa sobre seu lombo. Com os olhos cheios de lágrimas e apreensão, Marta se despediu de nós, pedindo a Deus que nos conduzisse. Com um pouco de esforço, José me colocou sentada no burrinho e partimos. Logo nos primeiros quilômetros, percebemos que a viagem seria longa e difícil. Somos obrigados a parar de tempos em tempos, pois sinto muitas dores, além do desconforto com a enorme barriga. Reflexão. Não tente caminhar em um dia o percurso de uma vida. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.